Sexta-feira de noite Sexta-feira de luz, o nome da dor é felicidade Nossa, 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 nosso rumo é a lua Quero tanto te fazer feliz e te ter só pra mim O coração partiu por causa da doença Porque se falou sobre a castidade E eu me lembrei da minha mocidade Do sabor do primeiro beijo da cerveza Oh, yo, yo, oh, mamey O dia do amanhã São coisas que eu quero lembrar São coisas que eu quero reviver Hoje, hoje é casamento Nunca comprei o jornal Este é o meu problema Pinto os meus olhos, mas quando chora Tenta se vai